Olá, alunos e alunas, sejam bem-vindos e bem-vindas à disciplina de gestão da Vigilância à Saúde, do curso de gestão em saúde. Meu nome é Maicon Henrique Lentes, que sou professor do departamento de enfermagem da Universidade, da Unicentro, e serei mediador junto a vocês nessa disciplina. Bom, a minha trajetória profissional, ela começou na própria universidade, na própria Unicentro, onde me graduei como enfermeiro, depois fiz especialização em gestão em saúde pública, fiz mestrado e doutorado em enfermagem na Universidade Estadual de Maringá, estudando o Sistema Único de Saúde, trabalhando também com epidemiologia, indicadores de avaliação indireta do sistema, e sistemas de informação e saúde, sobretudo hospitalar. Bom, minhas atividades profissionais, além da docência e da pesquisa, foram como enfermeiro assistencial e gestor hospitalar de um hospital de pequeno porte no norte do Paraná, posteriormente como enfermeiro intensivista em um hospital terciário em Guarapuava, e antes de atuar como professor no departamento de enfermagem, atuei como enfermeiro, agente profissional, na verdade, na quinta regional de saúde, atuando na sessão de regulação, controle, avaliação e auditoria na instância estadual, então, do SUS, para essa região. No ensino à distância, já fui aluno em especialização e em cursos, e como professor também já atuei em ofertas anteriores desse mesmo curso, como professor de disciplina, e também na orientação de TCC. Sobre a disciplina de gestão da vigilância à saúde, espero fortemente que seja um momento, então, de enriquecimento e aprimoramento para todos nós. Trata-se, então, de uma disciplina de 30 horas, desenvolvida ao longo de três semanas, sobre conhecimentos técnicos científicos sobre a gestão da vigilância à saúde. Para tanto, ela está estruturada em três unidades de autoestudo, e desenvolvida por meio de leituras e videoaulas complementadas, com discussões, através de mensagens, e atividades individuais ou coletivas online. A partir, então, de cada material disponibilizado, é importante que façamos um estudo criterioso e organizado, de forma que seja possível, ao final de cada unidade, produzirmos uma síntese e, quando necessário, discutir coletivamente a respeito. Então, na unidade 1, a unidade 1 explora conceitos introdutórios para a compreensão e reconhecimento da vigilância em saúde, como modelo de assistência à saúde, também o risco como elemento importante para a metodologia e instrumento da gestão da vigilância de saúde, além também de discussões sobre componentes e finalidades da vigilância. Já a unidade 2 estimula o leitor, então, a compreender a organização atual da gestão da vigilância à saúde com as discussões dos subsistemas. E a unidade 3 apresenta, discute, os principais desafios, conflitos e perspectivas da vigilância à saúde no Brasil. Essa unidade também destaca a importância da vigilância à saúde frente ao processo pandêmico atual. Teremos dois momentos mais dinâmicos, com aulas ao vivo, em que estão previstos, então, espaços para discussão, sendo a última delas com a presença de uma convidada da área. Em cada unidade serão realizadas atividades avaliativas, em que todos receberão um feedback, no intuito de que essas avaliações não sejam apenas para o cumprimento de atividades ou aquisição de nota, mas sim para efetivar mesmo aquilo que estudamos. Para tanto, será disponibilizado um e-book interativo, que direcionará para leituras complementares, vídeos e textos relacionados aos sistemas explorados. Assim, convido-os a conhecer todos os espaços de interação desse ambiente de aprendizagem virtual, e gostaria de lembrá-los que podem entrar em contato comigo ou com os tutores, se tiverem dúvidas, por meio, então, do Fale em Tempo Real com o professor ou no ícone Ajuda. Desejo a todos bons estudos. Legenda Adriana Zanotto